Bem-vindas e bem-vindos! Vocês agora estão participando de uma corrida que retrata muito bem a nossa vida real. Funciona assim, eu vou pedir para vocês darem dois passos à frente à medida que eu for falando, perguntando algumas situações da vida cotidiana de vocês. Tudo bem? Beleza? Podemos começar? Então vamos lá! Deem dois passos à frente quem nunca precisou se preocupar com as três refeições diárias na sua vida. Ok, obrigado! Agora deem dois passos à frente quem estudou em colégios particulares a vida toda. Agora deem dois passos à frente quem nunca precisou ajudar os pais com as contas de casa. Agora deem dois passos à frente quem nunca teve preocupação de não ter um lugar onde morar. E finalmente deem dois passos à frente quem nunca precisou de nenhuma ajuda, auxílio ou qualquer tipo de benefício do governo. Os que estão aqui na frente, eu peço que olhem para trás. Vejam onde estão os colegas de vocês. Perceberam? Nenhuma das afirmações que eu fiz aqui que levaram vocês a darem esses passos à frente tem ligação direta com a competência de vocês ou merecimento ou as escolhas que vocês fizeram durante a vida de vocês. Na verdade, a posição e o lugar onde vocês nasceram os colocaram e as colocaram bem mais próximo da linha de chegada do que os colegas de vocês que estão lá atrás. Agora, olha só como um bom governo pode diminuir as desigualdades, reparar as arestas e tornar essa corrida mais justa para todo mundo. Vamos lá! Deem dois passos à frente quem recebeu ajuda do ProUni, do FIES ou das cotas raciais e sociais para entrar numa faculdade. Agora, deem dois passos à frente quem passou a morar em uma casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, deem dois passos à frente quem recebeu ajuda para matar a sua fome através dos programas Fome Zero e Bolsa Família. Finalmente, o último ponto, eu quero que deem dois passos à frente quem recebeu qualquer tipo de ajuda, auxílio ou benefício do governo para ter uma vida um pouquinho mais digna e promissora. Eu quero que olhem em volta. Esse é o resultado quando um governo trabalha pensando nas pessoas. Vocês podem nunca ter reparado, mas mesmo se começassem lá atrás, algumas pessoas que agora estão lado a lado com vocês poderiam muito bem vencer quem já estava na frente desde o começo. Por isso, pensem um pouco. É óbvio que todos nós temos que correr, mas não é justo que alguns comecem tão atrás de outros pelo simples fato de não poder escolher onde começam. Eu espero que todas e todos vocês que estão aqui hoje tenham aprendido que programas como esses que eu citei não se tratam de mero assistencialismo. Eles tratam sobre redução de desigualdades e diferenças.